E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho do canal SEG 1804 pra vocês que chegou agora no canal, sejam muito bem-vindos. Hoje um vídeo completamente diferente aqui no canal, eu nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui no canal, que é vídeo sobre culinária. Eu não sei fazer nada, não sei cozinhar, não sei fazer nada, nada de cozinha que envolva cozinha, eu sei fazer. Então, hoje a gente vai fazer a primeira coisa aqui, eu li alguns tutoriais na internet, que a gente vai fazer um milkshake, é isso mesmo galera. A gente vai fazer um milkshake de Kit Kat. Vamos ver como é que vai ficar, eu acho que vai ficar da hora, vem comigo, esse vídeo de culinária aqui é bem top. Então, vamos lá fazer esse vídeo de milkshake aqui, que vai ser top. Se vocês gostarem, deixa o seu like aqui e o comentário aqui abaixo, é muito importante pra poder me ajudar pra gente trazer mais vídeos desse tipo aqui no canal. O que a gente vai gastar hoje pra fazer esse milkshake aqui no canal é um leite, um sorvete de creme e alguns Kit Katz aí. Comprei até muito, tinha até mais Kit Katz, eu acabei comendo, mas isso aqui dá pra gente fazer esse vídeo de milkshake e sobra. O lixificador aqui é claro, né, pra gente fazer o nosso milkshake aqui de Kit Katz aqui no canal, vamos fazer. Vou começar a preparar as coisas aqui, colocar o sorvete, o Kit Katz e depois vamos bater tudo, que vai ficar bem top. O leite BH aí, BH é tudo nosso. Abre com a mão é complicado. Vai, vai, abre. Aí, abre. Vamos colocar no lixificador aqui um pouquinho de leite, né, pra gente fazer a nossa receita. Coloca um pouquinho de leite, só um pouquinho mesmo. O que tem que ter mais é sorvete, só pra dar, pra não ficar tão cremoso, né, galera. Coloca mais um pouquinho. Tá bom. Vamos colocar um pouquinho de sorvete agora. Esse sorvete aqui parece ser simples, mas ele é muito bom, galera, é muito bom mesmo. Vamos abrir. Pra gente colocar um pouquinho de sorvete aqui no nosso milkshake. Vai ficar bom, hein. Esperar isso aqui descongela. Olha lá. Com a mão nunca dá. Vou colocar ali no só um pouquinho. Pega um pouquinho de sorvete, ó. Já coloca lá no liquidificador. O legal do milkshake aí, você pode colocar sorvete sem dó, sem dó. Você já coloca um colherão desse aqui, ó. No milkshake. Vai ficar bom, hein. Coloca mais umas três dessas. Eu acho que vai ficar bom, hein. Depois a gente completa com o Kit Kat. Esse liquidificador aqui é um pouquinho fraco. Não sei se eu vou aguentar bater, não, mas vamos lá, né. Bora. Coloca um pouquinho. Coloca umas três colheres dessas aqui. Eu acho que já é pra dar hora. Coloca mais uma. E partiu fazer o nosso milkshake. Vamos ver se vai ficar bom, hein, galera. Eu nunca fiz isso. A primeira vez que eu tô fazendo milkshake. O primeiro milkshake nosso aí vai ser... De Kit Kat. Vai até que enfim. Eu particularmente, eu acho que vai ficar muito bom, hein, galera. Vamos ver. Agora eu vou colocar aquele Kit Kat aqui pra dar um sabor. Eu acho que nosso milkshake aí de Kit Kat vai ficar muito bom mesmo. Então, vamos colocar o Kit Kat ali pra gente bater e tomar aquele milkshake aqui na cidade. Tá bem calor mesmo. Eu vou bater o sorvete aí e o leite pra não ficar tão pesado pro liquidificador aí na hora que a gente colocar o Kit Kat, entendeu? Vou esperar dar uma batidinha aqui. Vai ficar bom, hein. Eu comprei esse Kit Kat ontem e ele derreteu. Olha como é que ele ficou. Todo diferente. Vou colocar dois Kit Kat aqui dentro. Vou colocar dois. Colocar mais um preto, né. Era uma vez um Kit Kat todo deformado. Vamos colocar aqui dentro. Vamos bater. Porque já tá começando a derreter. Tomara que o liquidificador aí bata, hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou deixar alguns minutos batendo aqui e depois a gente volta. Eu tive que colocar mais um pouquinho de sorvete, né. Porque vai ficar muito ralo mesmo. Muito ralo, galera. Vamos ver se vai ficar bom, hein. Até agora o liquidificador aí tá morrendo pra bater o nosso milkshake aqui no canal. Vamos deixar aqui batendo, né. Vamos ver. Olha lá. Tá gostando. Vai demorar. Agora eu vou deixar o nosso milkshake ali batendo. Porque vai demorar muito porque o liquidificador é muito fraco mesmo. E daqui a pouco eu volto com vocês. Eu descobri aí por que que não queria bater o nosso milkshake de Kit Kat. É porque eu coloquei os Kit Kat tudo inteiro. Aí eu coloquei outros Kit Kat. Quebrei, coloquei e ficou pronto, galera. Ficou pronto. Bom, eu coloquei alguns Kit Kat aí preto pra gente dar aquela cor e aquele sabor diferente aí no nosso milkshake. Ficou bem diferente mesmo. Olha a cor, galera. Vamos servir ali. Vamos tomar pra gente ver como ficou o nosso Kit Kat aí. O nosso milkshake de Kit Kat. Olha como ficou bonito, hein. Vou levar pro meu pai provar. Acho que ele vai gostar, hein. Vamos ver como é que ficou, hein, galera. A consistência. Só tem que deixar gelar um pouquinho pra ficar um pouco mais endurecido. Vamos provar aqui. E olha como ficou. Ficou excelente. Olha, galera. Que gostoso. Ficou muito bom mesmo. Não ficou com aquela cremosidade total, mas o sabor tá bem cremoso. Tá muito bom mesmo. Muito bom. De verdade. Tá uma delícia. Agora eu vou levar pro meu pai experimentar. Nunca tomou milkshake. Vamos ver. Ei, pai. Fiz um milkshake aí, ó. Olha como é que ficou. Toma, hein. Vamos ver se vai gostar. Gostou? O que você achou? Não. Muito gostoso. Toma mais, isso? Quer mais, não? Não. Não posso tomar nada. Mãe, dá uma nota. Eu sei que nunca tomou milkshake. Fica mais cremoso um pouquinho. Nota 8. Tá bom. Nota 8. Tá bom? Então é isso aí, ó. Galera, ficou muito bom. Aí eu gostei. Na minha opinião, eu gostei. Ficou bem top. Parecendo aqueles milkshakes lá de shopping. Hum. Uma delícia, hein, galera. Uma delícia. Hum. Eu gastei, ó, 4 Kit Kats. Ainda sobrou 3. Sorvete de creme, leite normalzinho. E assim está pronto seu milkshake. Só bater e tomar nesse calor. Tá muito calor mesmo. Então a gente tem que refrescar tomando aquele milkshake gostoso de Kit Kat. Nos próximos vídeos aí, se vocês gostarem, eu vou fazer milkshake com aqueles negócios ali que eu comprei. Já separei. Mas o primeiro mesmo a gente tem que fazer de Kit Kat, né? Que é top. Eu amo Kit Kat de verdade. Mas ficou muito bom, galera. Muito bom mesmo. Você tá doido? Olha isso aqui. Ficou muito cremoso. Olha lá. E agora eu vou aproveitar um pouquinho que eu já fiz o milkshake. Já. Vou tomar. E depois eu volto com vocês que agora eu vou encher a barriga. Porque tá muito gostoso. Eu tenho que guardar milkshake pra minha mãe. Porque senão ela vai falar no meu ouvido. Nossa, você não guardou milkshake pra mim? Você fez e não me deu e tal? E eu mando a fotinha pra ela lá no Whatsapp lá. Guarda pra mim. Guarda pra mim. Eu vou tomar mais um pouquinho aqui. Vou guardar pra ela, né? Já é o segundo copo já que eu tô comendo de milkshake. Pode fazer, galera. É muito bom. Tanto o meu pai quanto a minha mãe sabem cozinhar bastante mesmo. Então eu quero aprender a fazer arroz, feijão. Fazer carne. Então eu quero aprender porque economiza bastante, galera. E também a gente tem que aprender, né? Porque não é toda hora que a gente tem o pai e a mãe aqui pra fazer as coisas pra gente. Então se um dia a gente morar sozinho, a gente pelo menos sabe fazer alguma coisa de comer. Eu sei lavar, pelo menos. Então já é um meio caminho andado, né? Agora só falta aprender a cozinhar. Pra fazer arroz, feijão, carne, batata frita. Mas a gente tem que aprender. Então vou tomar aqui agora e volto com vocês daqui a pouco. O que você tá fazendo aí, chefe? Um ano a parte é eletricista. Eletricista também? A chave de fenda que furou o pneu do carro, mostra aí. Será que vai? Isso que entrou dentro do pneu do carro, galera. Pelo menos tá servindo aqui, né? Olhando se a boca tá suja, né? Acabei de tomar aquele milkshake. Um dia aí já quase escureceu. Fiz um monte de coisa. Terminei o milkshake também. E galera, é o seguinte. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários aqui. Eu estarei respondendo, curtindo. Respondendo geral, geral. Se vocês gostaram também, deixa o like no comentário. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar um like. E até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Ui! 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 So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you.